Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? E o que ele viu no fundo de um grande barulho? E o que ele viu no malo? É o que ele viu no malo? E o que ele viu no malo? Amém. 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 O que você acha? Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para o nosso canal. Amém. 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 Al-Fatihah 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 Rihleta Al-Shitai 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 Amém. 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 Amém.